O Evangelho Para alcançar O Reino De Luz Todo Que crê E for Batizado Falco Será Pablo O Senhor Mas Quem não crê Já é Condenado Por Desprezar O Seu Salvador Não mais Duvides Este é o caminho Nele o primeiro Passo Vais dar Com Alegria Segue O destino Que Cristo Vem Ate O Verdade Tudo que crê E for Batizado Salvo Será Falou O Senhor Mas Quem não crê Já é Condenado Por Desprezar O Seu Salvador Pelo Pelo Batismo És Sepultado Para o mundo Renunciar Sendo Sendo Por Cristo Regenerado Em Seu caminho Podes Andar Tudo Que crê E for Batizado Salvo 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 Falou O Senhor Mas Quem não crê Já é Condenado Por Por Desprezar O Seu Salvo Todo Que crê E for Batizado Salvo Será Falou O Senhor Mas Quem não crê Já é Condenado Por Desprezar O Seu Saltador Me Alten De Haut Zar Alten T T Obrigado.